Aproveitando que a Bárbara tá aqui, ô Bárbara, fala pra gente, porque a Prefeitura emitiu um alerta, né, a Prefeitura de Campinas pra população sobre uma notícia falsa que tá circulando nas redes sociais e tem a ver com a vacina, né? Exatamente, olha Tiago, todo mundo quer ser vacinado, as pessoas querem que os municípios recebam ainda mais lotes, mas a gente precisa deixar claro o que foi informado pela Prefeitura de Campinas. Todas as doses que chegam pelo Aeroporto Internacional de Viracopos ficam sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, não são doses que vêm para Campinas, chegou a circular nas redes sociais que essas doses doadas pelo governo americano ficariam aqui na cidade, para o calendário municipal mesmo de imunização. Isso não é verdade, as doses seguem para Guarulhos, ficam à disposição do Ministério e aí depois vão ser distribuídas para as capitais federais, seguindo todos os critérios. Cabe a capital São Paulo dividir para os municípios de forma adequada. Essas vacinas que chegaram hoje não estão em Campinas e agora cabe à Prefeitura tentar essa negociação e aguardar os próximos passos do governo estadual, Tiago. Tá então, obrigado Bárbara Guimarães, portanto você aí não caia em fake news. Obrigado Bárbara.